O destino coloca os quatro juntos. Na verdade, a gente precisava pegar uma carona pra ir a São Paulo. E a gente acaba entrando no avião do médico, do Guilherme. E ele não colocou a gente, por acaso, nesse encontro. Ao longo da trama, todo mundo vai ver que esses quatro estão entrelaçados de algumas formas diferentes, sabe? E paralelamente a isso, a gente tem esse acidente, esse encontro, é contado de uma forma mágica. A gente vai pro céu, a gente encontra a morte, que é deslumbrante. A morte é linda, né? E é tudo feito de uma forma muito lúdica. Às vezes eu acabo de gravar cena. Tem a Julinha Lemers também, que é a minha rival na novela. A gente grava cena, a gente briga muito. Mas são brigas divertidas, sabe? A gente tá levando uma novela solar, autoastral, linda, com atores incríveis. Uma história gostosa de todos os núcleos da novela. Tem muito humor. E é como o Alan, nosso diretor, ele fala. A gente tem comédia, a gente tem drama. A gente tem amor na mesma história, sabe? Com a mesma temperatura, assim, incompleta o outro. E gravamos, assim, Ana, a gente tá um ano e meio fazendo esse projeto acontecer. No meio dessa loucura que a gente tá vivendo de pandemia. Tanta incerteza sair de casa pra trabalhar todos os dias, né? Durante esse ano que passou. E eu falo que essa novela é uma novela de equipe, porque a equipe dessa novela fez essa novela acontecer, sabe? Foi um trabalho de todo mundo muito unido, com muita vontade, muita paixão. Todo mundo saindo de casa pra ir trabalhar, querendo levar isso pro espectador, pra casa dos outros. Esse trabalho que vai estrear hoje, sabe? Então, assim, tem um amor, tem uma emoção nesse lugar, diferente de todos os outros trabalhos que eu já fiz. Pois é, mas eu acho que principalmente por tudo isso que você falou, por esse momento, né? Faz a pessoa pensar, né? A respeito da indagação principal aí, né? Que vocês têm uma segunda chance. Um de vocês por um tempo limitado, teoricamente, né? Aí eu pergunto pra você, Giovana, né? Você já se fez essa pergunta, né? Eu nunca, graças a Deus, passei por nenhuma situação extrema, como a da história dos personagens, que me levasse a ter que repensar numa segunda chance. Mas, eu acho que maior do que isso, todos os dias eu acredito que a gente tem uma segunda chance pra viver várias situações, repensar, viver diferente, aprender com elas. E eu fico muito focada nas pequenas e segundas chances do dia a dia. Então, acho que elas são as mais importantes, porque não necessariamente a gente precisa de um grande evento pra poder passar por transformações ou pra querer mudar coisas e fazer coisas diferentes, né? No nosso dia a dia. Porque é hoje, a vida é hoje, é agora. Amanhã não existe mais, né? Não sabemos. Você faz isso a sua vida toda, né? Acompanhando a sua trajetória. É bem bonito de ver. Eu tento, transformo. Eu, sabe, todos os dias, é óbvio. A gente também fica desanimado, a gente também tem tristeza, a gente também tem sofrimento. Mas é uma escolha, né? Eu vou manter esse padrão de sofrimento ou eu vou me libertar dele e vou tentar transformar isso em alguma coisa melhor todos os dias. Às vezes é mais difícil. É. Às vezes o seu 100% é 50, é 30, é 15. Não importa. Mas você tá dando o melhor que você pode naquele dia. Eu vou muito me pegando isso, nessa construção de melhorar no dia a dia. Como mãe, como mulher, como amiga, como pessoa, né? Como colega. Eu vou tentando observar os meus erros, apesar de ser uma pessoa que tem a personalidade forte, sou cabeça dura. Mas eu vou tentando, né? Eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar.